Pedro Taques Eu acho, não sei se vocês ou os leitores vão concordar Não foi mal administrativamente Olha só o que eu estou dizendo Se nós olharmos, melhorou o salário dos professores, né? Aquele negócio Manteve o RGA Cumpriu o plano de cargos e salários aprovado lá no governo Silval, 2014, aquela coisa toda Diminuiu um pouco a violência, né? Assassinato em Cuiabá, Vaisa Grande, nas grandes cidades e tudo mais Veja só esse dado O IDEB é aquele que mede a questão da educação em Mato Grosso, no Brasil Em 2016 e 2017 O IDEB de Mato Grosso passou um pouquinho, positivamente, se está entendendo Daquilo previsto pelo MEC E Mato Grosso começou a mostrar isso Depois que Jornais de Circulação Nacional Um mês atrás Colocou que Mato Grosso estava entre os seis ou sete ou oito estados Que tinha cumprido O que eu estou fazendo com tudo isso? A estrada O Pedro não deixou de fazer Pagar o salário Mesmo atrasando um dia ou outro Muitos estados não pagaram Administrativamente, perante uma crise que teve Uma recessão que teve Foi dura no Brasil inteiro e tudo mais Não estou elogiando nem falando mal Não conseguiu esse ecoponto Mostrar para a sociedade Então se ele foi O Pedro foi, digamos, ok Me permita essa expressão Administrativamente Mas não foi ok Politicamente O Pedro foi, digamos, ok